Olá rapaziada, agora mais um Fiz 1000G e daí? Então hoje estamos com o Frog, a Retro Plataformer, cara, o jogo daí é Cesar Soft e ele já tá em 2000G, já lançou com 2000G, cara, e as conquistas é só de completar os levels, ó, completar do level 2, 4, 6, 8 e assim por diante até o level 50, o jogo tem 50 fases, ó, vai jogar 50 fasezitas, tá, beleza? Vou voltar aqui e vou botar em uma fasezinha pra você ver como que é o joguinho, é só completar, não tem segredo, as fases finais você vai ter um pouquinho de trabalho pra passar, mas nada difícil, vai morrer uns par de vezes, algumas vezes aí, mas vai conseguir completar tranquilamente, ó, e a primeira fase você só vai pulando, ó, tranquilinho, cara, ó, deixa eu achar uns inimigos tem nada aqui, a primeira fase é bem de boa, já completei duas fasezinhas, tranquilinho, nas fases finais tem uns laserzinhos mais complicados, umas plataformas que fazem você meio que dá uma dificuldade pra pular lá, não consegue pular normalmente, mas nada que você não consiga superar, porque é bem tranquilinho, é aquela coisa, tentativa e erro, né, morreu, tenta de novo, morreu, tenta de novo, ele tem checkpoint, deixa eu, deixa eu, deixa eu, errei, voltei, vou botar numa fase mais pra frente aqui, na fase zero, ó, olha, tem uns inimiguinhos, tranquilinho, é só passar, não tem muito segredo, tem uns espinhos, você vai desviando, nessas plataformas, nessa plataformas eu morri muito, hein, ele vem correndo aqui, e pá, aí conseguiu, atos inimigo, vai correndo, vai pulando na parede, esse aqui não tem checkpoint, só porque eu queria mostrar checkpoint, não tem, é, mas é tranquilinho, tá, aí a dica de você, dois, aqui ó, checkpoint, ó, você marca o checkpoint aqui, mesmo se você se suicidar a si mesmo, você volta desse ponto aqui, certinho, fica a dica de 2000G, como é um jogo e a Cesarsoft, provavelmente, esse jogo terá update, que a Cesarsoft tá dando update nos seus jogos, então é uma boa adição pra você ter na sua biblioteca, beleza? Deixa o like, se inscreve, se você gostou desse vídeo, se inscreve, deixa o like, compartilha com os amiguinhos, tamo junto, é nóis, abraço!